E agora eu vou chamar o marido, o parceiro, o grande amor da vida do meu irmão e o meu amor também, Thales. Paulo Gustavo, meu amor, durante esses últimos sete dias, revisitei inúmeras vezes os sete anos que vivemos juntos. Vários flashes dos melhores dias da minha vida coloriram meu luto. Dias intensos, repletos de sensações e sentimentos, como tinha que ser com você, com a sua potência e velocidade avassaladoras. O amor é transformador e o nosso não só me evoluiu para sempre, como alcançou milhares de famílias com o exemplo de tolerância, respeito e união. Que sorte a minha viver um amor tão lindo, verdadeiro e correspondido. Mesmo que por tão pouco tempo. Tínhamos tantos planos para tantos anos, acho que é para além dessa nossa encarnação. Realizamos muitos sonhos juntos. Você despertou em mim uma pulsão de viver que eu desconhecia e me incentivou em cada dificuldade que eu tive. Você aumentou minha firmeza, minha autoestima. Me fez sentir o cara mais especial do planeta. Essa era mais uma de suas inúmeras virtudes. Você enaltecia todos que amava. Colocava todo mundo nas alturas. Quantas vezes eu vi você fazer o mesmo com amigos e colegas de trabalho. Nossas diferenças eram muitas. O que me fez pensar a princípio que o nosso namoro era improvável. Ele, Beyoncé, eu, Marisa Monte. Ele, barulho, eu, silêncio. Ele, fala, eu, escuta. Ele, agito, eu, serenidade. Mas com o tempo vi que essas diferenças só se somavam. E com isso, cada um de nós dois nos tornávamos pessoas melhores. Depois da soma veio a matemática da multiplicação, com as duas maiores alegrias das nossas vidas, Gael e Romeu, que prometo cuidar para sempre e transmitir tudo o que aprendi com o papai Paulo. Generosidade, caráter, respeito, compaixão, justiça, amizade. Valores que são o seu maior legado e que se eternizarão nos frutos do nosso amor. Você não devia nada à vida. Falava o que pensava, fazia o que queria, tinha pressa em viver. O que achávamos que era ansiedade era mesmo o desejo de não perder tempo de ser feliz, talvez pressentindo que seu caminho aqui na Terra seria mais curto do que deveria. Você sentia tudo, sabia de tudo, era impressionante. Que orgulho eu tenho de ter sido especial o suficiente para conviver com uma pessoa da sua grandeza da forma mais linda possível. Um casamento tão mágico, um encontro de almas. Sua presença tão marcante deu lugar a uma ausência sem fim, uma angústia enorme de não ter mais a sua alegria no meu dia a dia. As suas dicas sensatas, suas opiniões sinceras, suas decisões incisivas e que não deixavam brechas para muitas opções. Espero que o tempo permita que essa angústia seja cada vez menor e que a gratidão pelo muito que vivemos juntos em tão pouco tempo. Te amei demais, te amo e te amarei para sempre. Seu brilho, que tanto iluminou meus dias, agora nos ilumina lá de cima. O céu tem uma grande estrela de volta. E eu espero ter a honra de cruzar de novo com essa luz na eternidade. E agora, para continuar a homenagem, a figura mais importante para que ele chegasse nesse mundo e encantasse todos nós. A mãe dele, da Juju, que se tornou minha mãe e de milhões de brasileiros, dona Déia Lúcia. Obrigada. 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 Obrigada.